Fala galera, tudo bem? Passando aqui para dar um oi. Dizem que acabei de sair da cirurgia e que foi um sucesso, graças a Deus. Agradeço a doutor Marcelo Bonadio, doutor Henrique, que cuidaram de mim hoje e dizer que é tudo bem, agora essa fase já passou e bora para cima trabalhar bastante. Eu quero agradecer mais uma vez o carinho de vocês, que é importantíssimo para a gente nessa recuperação. Grande beijo!